Música Ministro do Comércio na Indústria, Riririta, Tevilharia, Grupo, Olticultura, Balum, Ia, Município, Eileu Ministro do Comércio na Indústria, Nino Pereira, Visita, Grupo, Balum, Nebesai Beneficiário, Housi, Competição, Negocio, Inovativo, Cudamodo, No Tomate, Ia, Suku, Fahiria, No Suku, Saburia, Município, Eileu Housi, Visita, Referi, Guvernante, Bele, Harea Direta, Grupo, Siar, Nia, Produto, Nebedurante, Siracuda Nunebaoen, Guverno, Bele, Continua, Ajuda, Grupo, Siar, Nbe, Ia, Iniciativa, Hacara, Kasai, Produsang, Railaren, Ia, Area, Horticultura Beneficiário, Sira, Gatak, Den, Siarapresiato, Haluan, Tan Fatinidane, Maka, Ita, Promove, Siar, Lihus, Kredito Credito, Nebeli, Lihus, Banco, Ou, Ita, Programe, Demabolo, Kredito, Suave, Nbeke, Hanaran, Foune, Kredito, Saudável, Mbebe, Proceso, Ne, Aguara, Lau, Gela, Entra, Mecaeho, Ministério, Para, Proceso, Ne, La, Parita, Foya, Apu, Inofate, Kredito, Ne, Basira, Atu, Amenta, Kapital, Atu, Loke, Lu, Antan, Sire, Ne, Atividade, Ne, Beke, Iha, Ne, Uhen, Tomate, Ne, Bane, Ne, Iha, Kanteriro, Tulu, Kehatek, Uhen, Sam, Ita, Tuh, Hal, O, Proseso, Saos, Tomate, Se, Kanteriro, Kehatek, Taman, Emek, Lihus, Kredito, Ke, Amenta, Kapital, Ho, Konjimento, Sire, Iha, Ita, Avanza, Leutan, Para, Atu, Lu, Antan, Sire, Ne, Atividade, Ne, Habot, Leutan, Atividade, Ne, Para, Depos, Bele, Resolva, Sire, Nene, Cidade, Primeiro, Su, Malara, Sire, Nha, Família, Iha, Município, Nomós, Ba, Nação, Toma, Para, Aida, Contribuição, A, Empresa, Sire, Ka, Micro, Ka, Pequenas, Empresa, Sire, Ba, Desulmente, Econome, A, Nação, Representante, Presidente, Autoridade, Município, Aideu, Espera, Ho, Visita, Refere, Goberno, Bele, Apoia, Nafate, Grupo, Sirene, Ho, Dibele, Desenvolve, Diakliutan. A, Iha, Ne, Autoridade, Ne, Responsável, Ma, Ko, Inusat, Tu, Recomenda, Ba, Su, Excelência, Ministro, Comércio, Indústrio, Ita, Kolia, Uenhir, Quando Ita, Observa, Ita, Toque, Descata, Primeiro, Mercado, Móvel, Precisa, Tu, Lau, E, Segundo, Precisa, Tu, Fu, Apoio, Ka, Suporta, Ba, A, Produção, Micro, Indústria, Família, Nian, Liliu, Ba, Uenusama, Ka, Produz, Tomate, Ba, Iha, Marmelada, Nune, Belé, Fu, Apoio, Ba, Consumo, Família, Nune, Mas, Belé, Ba, Iha, Mercado, Real. E, Su, Excelência, Tocata, Uci, Ida, Ne, Precisa, Espanso, Tan, Então, Ita, Na Fata, Suporta, Comunidade, Sirema, Qualaparte, Grupo, Também, Ita, Re, Cataclar, Antidur, Que, Ra, Ser, Me, La, Utiliza, Si, Baracli, Então, Precisa, Du, Nia, Tu, Espanso, Tan, Ho, Nune, Ho, Investimento, Nibemak, Boat, E, Nia, Produção, Se, La, Coto, Coto, Ma, Ben, Nia, Sustentável, Nune, Bela, Garantia, Iha, Parto, Mercadoria, Ou, Enhira, Quando, Su, Excelência, Se, O, Inca, Tocata, Nia, Expansão, Ita, Si, Lo, Que, Ba, Austrália, Nessa, Airon, Vemak, Agora, Nia, Bela, Transporta, Ba, Mai, Ativamente, Se, Produção, Ita, Se, Esporta, Ba, Livro. Grupo Horticultura, Debe Beneficiário, Housi, Competição, Negócio, Inovativo, Etapa, Da, Tolu, No, Dahat, Iha, Município, Aileu, Hamutu, Tolu, Nuluresin, Rua, No, Grupo, Rua, Nebe, Ministério Comercio e Indústria, Visita, Ne, Eta, Na, Apoio Fundo, Housi, Competição, Negócio, Inovativo, Etapa, Da, Hat, Hamutu, Kri Hunsia, Kodi Halausir, Neatividade, Iha, Area Horticultura, Tito Silva, Zimen.